Bom dia, fiel! Chegamos, tudo bem? Espero que todos sejam bem. Lembrando que hoje tem Corinthians em São Bernardo, transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal. Vamos iniciar fazendo o pré-jogo às 20 horas e 50 minutos, né? 40 minutos antes da partida. O jogo começa às 21h30 e conto com vocês pra nos apoiar aí e vamos juntos torcer pelo nosso Coringão. E depois, nosso tradicional pós-jogo. Legal? Antes de trazer as informações, Vitor Pereira não tá descartado não, vocês vão entendendo. Tivemos mais algumas informações. Ih, a declaração do Rock está de nada de bandeirantes, hein? É, gente. Bom, tudo isso daqui a pouco, mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário. É extremamente importante pra nós. Estamos a 300 pessoas pra bater aí a meta de 45 mil inscritos. Eu peço humildemente pra que você se inscreva no canal e nos ajude a atingir nossa meta, tá ok? Vai lá no sininho de notificações, clique em todos pra receber notificações de vídeos e lives. Enquanto você faz isso, tem 30 segundinhos pra rodar uma vinheta aí do canal e você vai lá se inscrever rapidinho pra que depois passamos trazer as notícias do nosso Coringão, tá ok? Volto rapidinho. Vaptivubt! 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 É isso aí rapaziada, bom dia novamente a todos, bora falar de Corinthians, claro, antes de falar do treinador, dessa saga Pelo treinador, né, já vão 14 dias sem técnico, terceira partida consecutiva, né, sem treinador, indo com o interino Fernando Lázaro E perdendo tempo pra se organizar pra Libertadores, ontem o Rockstadinho teve na Rádio Bandeirantes, não me recordo bem o dia, mas eu vou pegar ali, depois vou colocar a data pra vocês E deu uma declaração que eu achei, assim, bombástica, pra mim não é novidade, mas pra muita gente é bombástica Quando ele declara, deixando bem claro, que o Corinthians é um monte de quatro, cinco empresários, deita e enrola no Corinthians hoje Ele fala quatro, na verdade, uns quatro ele falou, né, que dão cartas dentro do clube hoje, né, que entra e sai, enfim E isso é notório, né, basta ver o João Pedro, por exemplo, né, o lateral esquerdo, ele tava com o Cappenallis e com o Pretzel, tá Eu acho que é, eu não lembro o nome do programa dele antes, tava o Pretzel e o Cappenallis, tá E é notório, porque o João Pedro é um exemplo disso, que é um jogador que não tinha onde jogar, né, e é jogador de empresário Que vem aqui e empurra no Corinthians e tá tudo certo Ó, te deu o Guedes, mas você vai ficar com o João Pedro aí pra mim O João Pedro ganha quase 200 pau por mês no Corinthians, gente Ainda renovou o Fábio Santos ainda, que não tem mais condição nenhuma de ser lateral do Corinthians Tecnicamente é um bom jogador, sabe bater na bola, mas não tem condição física, né É um dos exemplos, né, de jogadores de empresário que estão dentro do Corinthians E não é só o Corinthians, né, mas eu acho que o Corinthians tá um pouco mais deflagrado isso É, é bombástico, é, e eu acho que o conceito deliberativo do Corinthians deveria, sim, né, se levantar nesse momento Averiguar essa situação O Corinthians não pode ser refém de 3, 4 pessoas, o Corinthians é muito grande pra isso Não, não me espanto, não, não me espanto, não me espanto, não me espanto, não, não me espanto A gente que acompanha diariamente o clube, já não se espanta mais com isso, tá porque cara, é notório tá, Corinthians realmente se deixa levar por três, quatro pessoas né eu espero que isso acabe, não só no Corinthians mas como no futebol brasileiro né, que o empresário ele sai e vai ficar no guardeiro de empresário apenas mas pra isso né, clube não pode ficar pegando dinheiro emprestado de empresário, né porque vai ficando com o rabo preso, gente sabe, o clube não pode ficar devendo, fazendo, é como chavo pra trazer jogador né, pagando comissão e algumas ainda vem picada né, então eu acho que assim, o que é pão é pão, queijo é queijo é peixe é peixe passarinho é passarinho o que é seu é seu, o que é de César ninguém tira né se é 10% de comissão do negócio fechou o negócio 10% daqui enfim né, eu acho que a relação tem que ser bem profissional e o Corinthians no departamento de futebol volto a dizer é amador a forma que o Corinthians gere ou vem gerindo o seu departamento de futebol é arcaica é o famoso QI, quem lhe indica você é meu amigo, você é meu amigo você é meu amigo, fica tranquilo e isso tem que parar no futebol do Corinthians pra que isso ocorra mudanças são necessárias mudanças drásticas é pegar uma VAP, um Vaporetto sabe lavar tudo zerar e recomeçar do zero mas de uma forma profissional ter um diretor de futebol profissional ter um gerente de futebol profissional que é do mercado pessoas que tem visão tá ok uma visão macro não uma visão micro como que se tem hoje pessoas que saibam tocar o futebol coisa que Roberto e Alessandro não tem condição de fazer eu não sei até quando o Luírio vai se cortar, né tomando essas pauladas pelo departamento de futebol até porque ele conduz a negociação através do treinador mostra a incapacidade do diretor de futebol de outros clubes onde o Flamengo instruiu aqui e falou ah, marca os braços pelo menos viaja e ele traz o cara vai lá o cara vai até lá, né o Sapuídeo Sri Lanka não faz isso então é muito triste ver essa declaração do Tony Roquistadini que o Corinthians está na mão de quatro empresários que faz o que quer dentro do Corinthians e volta a dizer João Pedro era um jogador que tanto é que era Silvinho é Lázaro ninguém se arrisca a colocar o cara em campo, gente mas o meu lateral direito ou reserva você tem o lateral direito e reserva no banco mas você opta em provisão o jogador na posição ao invés de colocar o cara lá então você imagina a situação, né é realmente catastrófica, né mas enquanto é isso, gente a pessoa vai ganhando dinheiro vai recebendo o salário dele está suave está tranquilo é um aninho de contrato garantido segundo fala eu vou até confirmar isso se é isso mesmo mas a informação que recebeu é 200 mil reais de salário cara são 2 milhões e 400 mil no ano no décimo terceiro são 2 milhões e 600 mil reais no ano para o cara não entrar um minuto em campo na ausência do titular o cara não é utilizado ele é da posição precisa dizer mais alguma coisa? tem que rever o que está acontecendo no futebol do Corinthians né e a declaração do Cittadini ela é clara tá parabéns ao Roque Cittadini por ter exposto a sua opinião, né ou o que acontece lá dentro cabe a diretora do Corinthians vir a público explicar e o conceito deliberativo averiguar né toda essa situação ponto e o treinador lembrando o Corinthians joga hoje com o São Bernardo tá transmissão vivo aqui pelo canal e o treinador Marcão é bom surgiu antes aí o Rui o nome do Rui né eu esqueci o nome da região o Paulo Fonseca o Nuno Espírito Santo já foi despedido do futebol inglês já começou a ser ventilado entre outros e outros nomes mas o nome que a diretoria tava firme negociando era Vitor Pereira segundo o UOL teve uma negativa segundo o pessoal do GE a coisa não parou e segundo o seleto conversou com o treinador por telefone o treinador não descartou Corinthians ele muito muito gentil educado ele só se esquivou e eu fui falar com uma pessoa hoje falei passarinho conta pra mim uma coisa é verdade que a coisa biou ou houve alguma coisa e a resposta foi o seguinte num determinado ponto deu uma desacelerada deu uma esfriada um dia pro outro mas foi assim automático uma má colocação houve alguma coisa ali né dentro de uma reunião que é coisa né mas as conversas foram retomadas falei tá contratado as conversas foram retomadas então é e né uma pessoa do clube me disse o seguinte o Corinthians retomo as conversas com o Vitor Pereira não sei em que pé está não tem o grau se tá perto se tá longe não dá pra dizer eu não sei e vou te falar uma coisa neste momento o Duílio procura falar também com outros profissionais e existe mais um que o Duílio fez uma sondagem um mais um desses portugueses o Duílio ligou e fez uma sondagem o que ele acha de vir trabalhar no Brasil qual a expectativa dele e houve essa sondagem mas ele falou não sei se a resposta foi positiva eu não tive ainda como saber disso a pessoa me falou e se existe já uma negociação o Duílio continua conversando com uma pessoa mas quer deixar outra carta na manga caso algo fure no automático ele tem outro e que vai trabalhar muito nesses próximos dias no caso isso foi ontem que ele emitisse hoje de manhã então vamos dizer hoje até domingo são cinco dias aí para se anunciar o treinador o quanto antes a ideia é anunciá-lo no fim de semana até o fim de semana melhor dizendo a frase essa é a meta chegar sábado ou domingo anunciar o novo treinador do corinthians se será cumprido ou não também já é uma outra situação tá então o corinthians volta né esse contato com o vitor pereira é um nome que agrada muito a direção vamos deixar isso claro e tem um segundo nome correndo por fora que ele não soube me dizer quem é tá já passou da sondagem já está naquela coisa e aí você pensa vim pro Brasil não tem proposta ainda não estão conversando ao ponto de falar puta o que você pensa vim trabalhar aqui olha eu estou com uma ideia não o corinthians não está nesse ponto com essa pessoa mas está conversando está engatinhando uma conversa e o outro né que o corinthians todo mundo já sabia que era o vitor pereira mas eu perguntei ao rui é o paulo fonseca é sei lá é o nuno espírito santo é morinho quem que é ele não abriu pra mim tá não dá pra falar porque eu não sei mas ele sabe que está conversando claro que ele sabe o nome não dá pra falar não dá pra cavar ainda vamos esperar mas né se comprometeu se as coisas acelerarem um pouco no parque são jorge isso chegará até mim e o nome também é uma incógnita a história do treinador do corinthians ainda é uma grande aposta dá pra ir na bolsa de aposta e fazer quem será o treinador do corinthians quem será a próxima vítima agora aquela música tá aí o corinthians trabalha trabalha precisa resolver logo isso segundo o pessoal do meu timão esse foi o meu timão que eu coloquei uma capa que mandaram pra mim que a tausa não iria entrar no negócio com do treinador eu não consegui ter essa informação mas se a tausa não entrar com certeza o corinthians já deve ter ido atrás de alguém porque sozinho o corinthians um banque de salário então se a tausa não fechou o corinthians em relação ao benefício de ajuda salarial pra pagar o treinador vocês podem ter certeza que já deve ter alguém muito engatilhado tá isso aí eu tenho certeza disso tá não desmerecendo o patrocínio da da tausa muito pelo contrário eu até entendo o que a tausa já fez pagando o Paulinho ele aceitando pagar o centro-avante fazendo mais que a parte dela mas temos que esperar né não dá pra brincar ainda não dá pra brincar falar pôr nome nada disso o que dá pra dizer que neste momento né o corinthians negocia com o treinador tá a partir do momento que que o corinthians intensificar junto com o treinador essa proposta né esse planejamento pra 2022 os outros nomes serão cessados né porque já ninguém vai querer também atrapalhar relacionamento de ninguém né tem a questão da sogra ainda que vem atrapalhando realmente ela tá num período bem complicado mas ele pode tentar administrar no primeiro instante então gente essas são as informações claro e objetiva o corinthians volta a falar com o Victor Pereira e tenta falar com mais um goleiro tá é Antônio Roque cidadinho deixa claro claro que o futebol vem perdendo cada dia sua existência ao declarar essa situação de empresários que trafegam dentro do clube que põem só as pernas de pau aqui só as perninhas curtas né o exemplo é o lateral jeito que veio aí o João Pedro que nunca era pra ser reserva do Fagner né só na teoria e quando ele vai ganhar dinheiro do Corinthians e aí a gente fica se perguntando pô não tem dinheiro pra contratar tal tá aí gente porque não tem dinheiro qualquer tranqueira que chega aqui esse cara pede 2 milhões né e convenhamos não tem nada a ver né e aí nesse momento né a gente vai encerrando a live símbolo do Coringão aqui brilhando como sempre o nosso Corinthians aguardo vocês mais tarde caso haja alguma novidade alguma notícia de última hora a gente corre aqui e grava o vídeo e traz pra vocês beleza tem mais um videozinho à tarde e à noite nós vamos estar transmitindo Corinthians e São Bernardo muito obrigado a todos que vocês tenham um ótimo dia tamo junto vai Corinthians deixa seu comentário aqui embaixo que é muito importante o que você acha disso deve continuar falando com o Vitor Pereira não deve dar atenção pro outro treinador não nenhum dos dois eu prefiro um outro cara me fala sua opinião que é muito importante tá ok inscreva-se no canal tamo junto e vai Corinthians e vai